Pessoal, eu recebo muitas mensagens perguntando E aí, como que eu apareço na mídia? Como que eu consigo chegar numa empresa pra ser artista dessa empresa? E a forma mais prática é você mostrando o teu job, mostrando o seu trabalho, né? E, só que, meu, tá cada vez mais difícil você participar de jams, montar bandas, aparecer no cenário musical, então eu vou te dar uma dica no vídeo de hoje. Cola comigo. E sol... Amante das cordas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido e o toba. Galera, estou falando do In The Band, mas como que a gente vai usar isso ao nosso favor? Meu, embora eu seja um bosta de músico, tem uma galera bacana que me segue. Porra, cara, fala sério, cara, uma galera da pesada ali, John Favre, Jordan Rhodes, aqui do Brasil, uma galera nervosa que acompanha o meu trabalho. Então, o que eu vou te propor, cara? Como que eu vou te ajudar a fazer acontecer pra você? Essa galera pode ver o teu play, tá? E como? No aplicativo do In The Band, cara, um aplicativo fortíssimo, um aplicativo onde tem Kiko Loureiro por trás, enfim, um assunto aí pra um outro vídeo. Hoje eu quero explicar como que a gente vai fazer esse rolê juntos, tá? Aqui você pode fazer uma jam com qualquer músico, cara. Ou seja, eu vou fazer uma track agora e se você batera, você pode apagar a batera eletrônica e colocar você. Se você é baixista, você pode apagar e colocar você tocando baixo. E se você é guitarrista, você pode fazer uma jam junto comigo. O In The Band permite isso. Tem um estúdio aqui dentro. Vou te mostrar como fazer. E depois você pode fazer o download desse vídeo. Ele faz os cortes mostrando eu, mostrando você, mostrando batera, enfim. E aí você pode, a partir disso, postar no Instagram. Se você me marcar no Instagram, eu vou te repostar lá no meu story. Faço questão de ter você. Ou até mesmo se a gente conseguir uma quantidade bacana de pessoas, eu posto no meu feed, cara. Tô nem aí, enfim. Uma forma de fazer você alcançar esse público, enfim. Uma galera que tem que ver o teu play, cara. Você tá entendendo? O cara vai ver o teu play. E isso eu acho muito bacana o que o aplicativo, o que a música hoje em dia, graças à internet, tá proporcionando, cara. Vou deixar o link pra você baixar o In The Band na descrição aqui desse vídeo. Eu tô apontando pra cá, você não tá vendo bosta nenhuma. Mas tem esse ângulo aqui, ó. Nosso querido editor vai colocar aí pra gente. Enfim. O que é legal do In The Band, galera, é que você pode, por exemplo, eu vou clicar no mais aqui, ó. Título da música. Eu vou colocar, pra depois vocês localizarem, eu vou colocar Jen Alabama. Jen Alabama. Concluído. Começar. E aí você não precisa nem ao menos tocar tudo do zero. Você pode, mas você não precisa. Você pode importar uma mídia. Então eu tenho aqui uma Back & Track que eu usava com os alunos, por exemplo. Ó, procurar arquivos. Tá aqui, ó. E eu vou separar os instrumentos. Porque assim, se você é batera, você pode deletar a batera e pôr a sua. Baixista, idem, né? Então, separar instrumentos. Ó, não saia do app nem bloqueia a tela. Então ele tá preparando o vídeo. Esse processo leva em média um minuto e meio a dois minutos. Pra facilitar, eu vou cortar aqui pra ficar mais rápido pra gente. Enquanto isso... Ah, é. Processo super rápido aqui, ó. A trilha foi separada com sucesso. Aí, atualizar. Ele já atualiza aqui tudo separadinho, ó. Se eu apertar o Play, essa aqui é a nossa track. Vocês vão ouvir pelo microfone aqui mesmo. Mas é legal que agora eu consigo, ó. Tira a batera. Sol baixo, ó. Batera. Show, né? E aqui do lado, ó. Aqui do lado eu tenho adicionar trilha. Quando eu clico em adicionar eu posso pôr esse gravar agora. E eu vou gravar sem nenhum recurso. Eu não vou ficar gravando com sinal da mesa. Não, vou gravar com o celular no ar. Pra vocês verem que rola, funciona. Não preciso ficar plugando, nada. Lógico que vai ficar com uma qualidade melhor, né? Mas só pra vocês verem que o celular é a única ferramenta que vocês vão precisar aqui, ó. Então, gravar agora. Bom, primeiro passo. Quando você for gravar é interessante você usar um fone de ouvido porque senão ele vai pegar o som da música mais o que você está tocando e vai embolar tudo porque como eu falei ele está pegando o som do ar, tá? Então, fone de ouvido. Aqui já aparece, eu vou virar pra mim, ó. Vocês estão vendo ali do lado, né? E nós temos algumas funções. Aqui é um atualizar. Sincronize o seu fone de ouvido. Vamos sincronizar o seu celular com o seu fone de ouvido. Tal, 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 tal. Começar. Ok, tudo pronto para sincronizar. Você vai colocar o fone de ouvido na saída do celular. Por quê? Porque ele vai emitir um ruído e quando ele pegar esse ruído com o aplicativo ele vai conseguir sincronizar e deixar perfeito. Ó, pronto. Seu fone e seu celular estão sincronizados e preparados para você gravar. Então vamos voltar aqui para mim, ó. Legal? Agora eu vou virar um pouquinho mais para ficar com o fundo melhorzinho aqui na gravação. E aí a gente se vê aqui. Enfim, vocês não vão ouvir porque está aqui no meu fone, né? Então vamos lá. Aquele trechinho que vocês ouviram depois eu vou colocar para não ficar chato o vídeo ou até o editor corta a parte que eu estou gravando porque depois vocês vão ver o vídeo no Indabend lá. Show de bola! Ó, parei aqui então. Aqui ficou a gravação. Eu vou tirar o fone para vocês ouvirem, né? Então agora é para o som voltar aqui. Deixa eu dar o play para vocês ouvirem. Ó. Posso controlar os volumes, né? Show, né? Perfeito! Então eu vou salvar aqui, ó. Deixa eu virado para vocês. Está salvo. Então agora a gente tem tudo, ó. A gente tem a batera, tem outros que entrou um tecladinho. Se você toca teclado você pode arrancar fora e pôr o seu. E agora tem eu aqui tocando essa base aqui, né? Enfim, posso adicionar uma nova trilha. Então como a ideia é a gente fazer uma gen, eu posso adicionar um trecho fazendo um solo e depois eu deixo o espaço para você fazer o seu também. Bom, então vamos lá. Coloquei já o fone aqui. Então agora eu vou colocar em adicionar trilha aqui, ó. Gravar agora. Agora com o fone ele vai pegar... Bom, a gente podia mudar esse cenário aqui e tal, né? Para gravar o solo. Não, foda-se. Ou melhor, sim. Vou colocar o fundo das guitarras aqui, ó. Esse fundo que vocês estão vendo aí. Então agora eu vou fazer qualquer coisinha aqui só para a gente ter uma camada de solo e eu vou deixar os espaços para a gente fazer juntos depois. Aê, show de bola, velho. Parece doideiro que vocês estão ouvindo aí, né? Enfim, vamos lá. Deixa eu colocar, tirar o fone. Agora a gente consegue dar o play aqui nesse rolê e ele vai juntar todas essas tracks para a gente, ó. Aumenta o volume do solo, ó. Foda, né? Pô, que legal, cara. Então o que pode acontecer agora? Você pode entrar no link da descrição, gravar a tua parte. Você pode deletar a minha guitarra se você quiser gravar o bagulho no rolê todo, deixar só eu tocando a base. Você pode deletar a minha base, gravar você. Enfim, dá para fazer miséria, cara. E depois você faz o download desse vídeo, me marca no Instagram que eu vou estar te repostando, cara. Tenho certeza que uma galera aí vai estar vendo o teu play e isso vai dar uma puta visualização bacana para você, legal? Bom, espero ter te ajudado. Esse aplicativo é muito legal. Vou começar a usar com os meus alunos esse aplicativo para criar jens entre eles sobre tópicos específicos. Posso criar bases aqui se vocês acharem legal. Por exemplo, com intenção lídio, intenção frígio e a galera sair improvisando até aulas fica mais fácil de fazer com um aplicativo desse. Porque a gente pode realmente gravar um vídeo para o YouTube e como dar uma intenção lídio. Aí explico tudo, explico como seria uma harmonia, gravo a harmonia e vocês mandam vendo improviso depois, cara. O que vocês acharam dessa ideia? Boa, bacana, né? Bom, conto com a sua ajuda, então, baixa o app lá que eu tenho certeza que vocês vão curtir e eu espero vocês no meu Instagram. Até a próxima, pessoal. Valeu, eu vou publicar agora isso daqui, hein? vai estar no meu perfil lá e vocês vão encontrar procurando Maurício Alabama dentro do aplicativo. É uma rede social muito bacana, tenho certeza que vocês vão curtir. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.